Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sparkster para a Super Nintendo E antes, sempre com a presença delas O que está procurando? Estou procurando cornetinhas Exatamente, elas não podem faltar aqui Beleza Essa fase aqui, galera A minha frenética, também é uma das fases que eu acho bem complicadas A gente pode sempre fazer o ataque carregado A gente tem essa liberdade aqui E o pássaro também ataca com Y Se a gente estiver em cima dele, ele ataca essa ondinha aí pela boca Beleza Vou tentar sempre já eliminar aqui todo Se puder, ataque sempre os pássaros que trazem os caras aqui Porque aí, já elimina dois inimigos de uma vez só Beleza Mantenha o carregado aqui o ataque Eu vou tentar fazer uma coisa para ir em uma parte da fase Que a gente precisa carregar Agora Vamos soltar para a diagonal para vir aqui para cima Em vez de cair A gente vem aqui para cima e vai enfrentar um subchefe Eu vou tentar desviar aqui o maldito Já vem tacando bomba Beleza Dar uns ataques carregados nele aqui Vou tentar desviar das bombas Ah, ele morreu Quando ele fazer isso, vem para o lado direito Quando ele cai, explode, ele dá dano na gente lá Eu às vezes estou mudando, não entendo por que Mas eu prefiro fazer isso agora Vamos lá Aqui, se você estiver usando de life, você vai pegar bastante life ali Já vamos ser jogado aqui para baixo Um maldito morcego Sempre morcego me enchendo o saco Mas ainda não é pior que caranguejo Agora aqui, nessa aqui, a gente pega uma vidinha Aqui, eu controlo aqui no meio e dou um ataque para baixo Depois de um tempo, para acertar o inimigo ali embaixo Na parte da ponte, vem tudo para a direita e segura a R Que ele vai um pouquinho mais para frente Para você poder escapar ali de cair Eu não sei se precisa segurar a R exatamente Eu faço por... Eu não tenho ideia mesmo Mas vem tudo para a direita Que você já escapa ali da queda, provavelmente Aqui, vamos combater esses bichos aqui E agora, vamos enfrentar o chefe Vamos ver se eu consigo não morrer, tá O chefe aqui, a gente... Ah, vou até pausar porque eu não falei Esse pássaro, galera Se vocês segurarem para baixo, ele vai abaixar Se vocês segurarem para cima, ele vai levantar o pescoço e ficar mais alto, tá Então, nesse chefe, o que eu costumo fazer, geralmente? Eu fico mais próximo ali da boca dele Daquele pininho de ferro ali Até no cantinho que vocês estão vendo ali Que é a boca do bicho Normalmente ele solta uma bomba dali Então, eu fico mais embaixo ali da boca dele Para não tomar essa bomba, né E eu vou fazendo um ataque Esse ataque do pássaro para cima Tipo, com o pescoço levantado Para atingir o corpo dela, tá Só cuidado, porque de vez em quando ele passa em umas rampas Onde ele vai pular, tá Eu estou até por falar um pausado Mas vocês vão perceber isso conforme eu despausar E começar aqui a batalha contra ele, tá Às vezes vai passar em umas rampas e vai pular Quando ele pular, tem que tomar cuidado Não pode ficar embaixo dele Vem um pouquinho mais para trás Para você não tomar Senão a rampa te joga para cima E você toma dano Encostando no chefe Que também não é bom Então, a gente vai ter que acertar o corpo dele Tipo, o corpo dele saindo Tipo, cada pedaço do corpo dele E depois a gente vai Os pedaços do corpo dele A gente vai dando um ataque carregado Eu faço assim Se eu assisti uma tática melhor Qualquer coisa você comenta aí para mim Aí você me fala que aí eu testo Aí depende se for melhor realmente Provavelmente eu não vou conseguir falar Durante o detonado mais Mas eu vou te agradecer Por ter passado para mim E para todo mundo que segue aí, beleza Então bora lá Você vê que tem como se fosse um balanço A cabeça Tá vendo que eu passei na rampa E já atingi o chefe ali Então a gente tem que tomar cuidado com isso Beleza Ó, cuidado com a bomba Beleza, ó Vai sempre por etapa, galera Cuidado Ó, tirou o pedaço do corpo dele Espera um pouquinho, ó Aí já não Ó, algumas Ó, de vez em quando eles soltam um life ali Da boca dele É meio raro, mas ele solta Tá Alguns pedaços do corpo dele Às vezes vão fazer uma labarela de fogo Outros vão pegar e vão fazer Uma espécie de pulo Tá Mas sempre vai seguindo com essa cautela Ó Veio bomba Beleza Ó, eu faço sempre Eu vou estar carregado para baixo Que aí eu vou Conseguir numa boa Dar cabo do bicho aqui Beleza Vai ter que fazer isso até explodir o corpo do chefe E ir para a segunda forma dele Que vai ser teoricamente mais fácil Ó, explodiu Tá Vem aqui para o canto Segura o L Tá E fica abaixado Aí quando ele ir para trás Você levanta um pouquinho Atira Ó Atira na cabeça dele Fica abaixado para a labarela de fogo que ele solta Não pegar no Spartster Tá Ó Beleza Então é isso aqui Ó E é isso aí É Se tomar esse cuidado Eu, cara Fiquei até com muito life Cara Eu achei Geralmente eu termino isso com um coração e meio Até fui bem Então é isso aí Só fazer esse esquema aí com esse chefe Vai ser bem fácil Aquela parte de estourar o corpo dele primeiro Toma sempre cuidado Não vai que nem louco Porque senão você vai se prejudicar Você não vai conseguir derrotar ele Vai tomar muito dano Tira alguns pedaços do corpo dele Derrota os pedaços do corpo dele Sempre com aquele esquema Para desviar da mão que ele solta Você vai um pouco mais para baixo dele Volta para trás Quando passar a rampa Porque o cenário te prejudica Porque quando ele passar na rampa O pássaro vai subir E o Spartster vai bater a cabeça lá no chefe Vai acabar perdendo life Então toma cuidado Uma coisa eu não testei Pode ser que dê certo Quando você... Não dá para ter percepção De quando vai chegar a rampa Pela velocidade Mas caso você queira Faça o seguinte Segura o controle abaixado Porque eu passo lá abaixo Então o Spartster vai mais para baixo De repente você passando A rampa abaixado Não vai acontecer O Spartster subir até a tela em cima Para encostar no chefe Pode dar certo Eu nunca tentei Mas eu estou dando uma dica De repente vocês consigam Beleza? Então bora para a quarta fase Aqui a Submarine A gente entra aqui No Submarine dos inimigos Beleza? Aqui a gente vai Levantando os inimigos Não tem necessidade Eu sou meio Eu sou meio sistemático Com isso Eu gosto de pegar Também aqui As joias Eu dou um Ataco agrado para lá Para sair bem Nas costas desse inimigo A gente fica bem No cantinho A gente não toma dano dele A gente não toma dano dele E consegue dar cabo Dele facinho Quase que eu ia tomando dano Aqui do laser Aqui a gente vai ter que dar dano Aqui nessa Nessa lâmpada aqui Que ela reflete o laser Quando ela fazer A gente fica parado aqui Uma boa A gente não toma dano E sai perto dela Outra coisa que eu também não comentei Que eu vou comentar agora É que assim O dano da espada Ele é maior Que o dano do raio Que sai da espada Então se você conseguir Sempre dar o dano Da espada No objeto E tudo mais É melhor Beleza Eu tomei o dano de proposta Só para terminar De finalizar o negócio Aí Mas de boa Você não precisa fazer A mesma coisa que eu fiz Vamos seguir para cá Essa parte aqui Os inimigos vão Sempre acordar E atacar a gente Nem sempre Eles vão ser coordenados Assim Para a gente conseguir Fazer Como aconteceu agora Mas quando eles forem Coordenados Assim E você consiga Atacar Com ataque carregado Beleza Vejo coisa aqui em cima Mas acho que eu não consegui Ali agora Deve ser algum lugar Que está mais para frente Quem espera Então não adianta Então não adianta Que ele ir Com muita prece Aqui nessa parte Os inimigos não atacam E aqui em cima Tem uma parte secreta Para a gente Aqui A gente pega alguns A gente pega alguns Os diamantes vermelhos Os rubis E beleza Essa parte aqui Essa parte aqui A gente tem que ser A gente tem que ser rápido Então assim A gente vai usar muito O golpe carregado Com o rolamento Então Como tem que ser rápido E eu posso morrer Inclusive Não dá nem para ficar Narrando tanto Mas presta atenção Como é que eu vou fazer Estourou aqui Já manda o ataque carregado Aqui você vai Dá outro carregado Aqui Pula Carregado aqui Carregado para lá Outer Merda Ele foi para a diagonal Que meleca Porque aqui Está inundando de água E a gente precisa Correr rápido Aqui Beleza Consegui Se puder ser Mais rápido Do que eu Melhor Você vai ter menos Problemas A drenarina Aqui foi grande Agora Aqui a gente Vem aqui em cima Ataca esse peixe Que ele vai soltar Algumas coisas Olha Ele soltou uma bananinha Se tivesse precisando De muito life Assim ia ser bem útil Aqui já está Quase chegando No chefe Aqui O corregão Está carregado Para a direita No alto Mais ou menos Desse ponto Aqui Para a gente Passar por ali Fica mais fácil E bora Começar aqui O chefe Primeiro Vamos ter uns Canhões Para a gente Atacar A gente vai ter Que atacar Esses canhões Primeiro Tá Para a gente Passar Para o outro Lado Do submarino Para conhecer O chefe Realmente O maldito Vai lá Precisa atacar Ali meu filho Isso Beleza A gente vai passar Para o outro lado Aqui Vai ter um outro Canhãozinho Aqui Pequeno A gente estoura Esse canhão pequeno E aqui Eu acho que a próxima fase Ela não é muito longa Não Mas mesmo que fosse longa Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar Para a próxima fase Também E depois que eu finalizo O último Porque vai ter que ter Um episódio Que vão ter Três fases Então eu vou deixar Esse como Esse episódio Para ficar melhor Porque depois As outras fases São um pouquinho Mais frenéticas Então vai ser Meio complicado Então aqui A gente está na Eu não lembro O nome da fase Agora Mais a fase Do Egito Pronto As pirâmides Que seja Aqui a gente vai Vim para cá Aqui galera Quando a gente for cair Essas esferas Elas vão Perseguir a gente Só que No meio desse corredor Vai ter um lugar Que a gente vai cair Para um outro Se conseguir Beleza Se não Desce tudo Vamos ver Se eu vou conseguir Aqui Olha Não consegui Desce tudo Faz um ataque Para lá Para não ser esmagado Beleza Não tem problema Se isso acontecer Pode seguir De uma boa Não vamos para cá Que essa aqui É a saída da fase Vamos pegar Umas coisas Por aqui ainda Aqui tem bastante Rubi Para ser pego Sobrou morcego ainda Caramba Tem bastante Rubi Para ser pego Tá bom A gente pegou Esses rubis Aqui De boa Vamos aqui Para a diagonal Acho que na diagonal Tem alguma coisa Tem uma vida Ali A gente vai pegar Ela Olha cara Eu estou até Me surpreendendo Que eu estou fazendo Vida Para caramba Durante esse Gameplay Vamos subir Para cá De novo A gente começou Vamos para o corredor Reto Esse de baixo Eu não vou cair Porque você não vê Nem a saída Eu vou para cá É Aqui tem uns Aqui é engraçado Essa sala Isso aqui Ela inverte Todos os nossos comandos Todos O pulo O ataque E todas As Todas as Direcionais Aqui Depois que a gente Saiu da sala Volta do normal Vamos subir Aqui Aqui tem Duas maçãzinhas Vamos pegar uma só Que pode ser que eu passe De novo Para essa sala Se eu estiver precisando Eu pego de novo A maçã Aqui Deixa eu vir para cá Aqui tem um É Vem o bomba Às vezes pode vir Um diamante vermelho Eu não estou me acertando Como é que eu vou chamar Se é diamante Se é rubi Aqui Vamos batendo Nessa estátua Saiu uma maçãzinha Vamos batendo um pouquinho Até ela Até ela cuspe bomba Ela já cuspeu Primeira bomba É Agora ela só vai soltar bomba Então a gente pode ir embora Aqui não tem caminho Bora voltar Volta aqui para a diagonal Aqui é onde a gente veio Não Eu acho que não tem mais nada Para pegar Já peguei a vida Então agora eu vou para a saída Da fase Aqui é onde estava a vida Não é aqui O diagonal aqui Eu acho que a diagonal é a saída Não, não é Para baixo também não é Acho que eu tenho que voltar Para o lado reto É isso aqui Saiu até aqui Vamos enfrentar aqui Um subchefe Esse subchefe aqui Ele tem uma dificuldade média Que essa primeira parte A gente só pula e faz o ataque Se a gente não atacar ele Ele vai abrir As pernas Para poder atacar a gente Que tem uma Tem uma parada Bem na ponta dos pés Ali Então aqui a gente já faz Já está carregado Na cabeça dele Aqui Tomando cuidado Aqui com as pernas dele E ele foi Bem simplesinho Aqui deixa eu ver se eu consigo fazer Uma coisa Às vezes eu consigo fazer Que é dar uma Isso Consegui Beleza Porque assim Essa pirâmide aqui caiu A gente tem que atacar Aquilo que eu ataquei Na ponta Tem duas coisas segurando Tem um lado esquerdo e direito Mas se você der um ataque Carregado para cima Com tudo do jeito Que eu fiz Você já meio que Já estoura Toda essa sustentação Dessa pirâmide E lembrando Que a gente não pode ser esmagado Porque é morte Se você for esmagado por ela É morte Vai no cego Que maldito Aí Ai Que paceta Beleza Agora a gente dá um ataque Carregado lá Para a esquerda Aqui Quando a gente subir Em cima dessa esfera A gente tem que andar Para o lado contrário Para ela seguir Para a frente A gente vai ter que Segurar para a esquerda Para ela poder Ir para a direita Vamos tomar Com as estacas Para a gente não Tomar dano A gente tomar dano E cair Vai ficar um pouco complicado Para a gente voltar Beleza Vamos atacar Esmorcego Aqui Beleza Aqui Tem coisa secreta Boa Aqui em cima Tem uma vida Espero que seja vida E não roleta Beleza Foi vida Eu tenho 11 vidas Cara Isso vai ser muito importante Porque as fases Mais para frente Vão dar muito trabalho Muito trabalho Aqui Eu faço esse esqueminha Aqui Eu pego E acabo com a maioria Dos morcegos Para esse lado Aqui O meu ataque Chega neles Então eu derroto O máximo de morcegos Que eu conseguir Que é justamente Para quando eu for Para o outro lado Eu não tomar tanto dano De bobeira Não ter tanto morcegos Para eu ter que combater Então beleza Acho que eles não vão mais Ir na minha direção Volto para cá Ali tem um bicho Ali Ele respawna Geralmente Mas acho que ele não vai voltar Agora não Beleza Aqui a gente vai subir Em cima desse triângulo Aqui Vamos ficar em cima dele Ele vai mudando De direção Então ele vai batendo Nas quinas Só tome cuidado Na hora dele subir Para a gente não Bater no espinho Se a gente bater no espinho Ali ele é Morte A gente vai pensar a gente E bora para o chefe Da fase Que é essa serpente Que eu recomendo Que vocês não Fiquem batendo muito No corpo dela É melhor que vocês Batam na cabeça dela Para dar dano Se você ficar batendo No corpo Ela vai Ela vai desmembrando O corpo dela Virando outras E vai acontecer Que tipo Vai ter muito alvo Na tela Para você enfrentar E vai ficar um pouco Pode ficar um pouco Mais complicada a batalha Beleza Boa Depois é só sair Da direção Dela Aqui Quando ela for fazer Essa rajada De fogo Que aí A gente não toma Dano A toa Ai Paceta Deixa eu vir aqui Para cima Olha lá Olha o que eu fiz Está vendo A gente desmembra O corpo dela E ela acaba Não tomando dano Isso não adianta Muito Para combater ela Ela desmembra O corpo Depois o corpo Volta para ela Inclusive Então Não resolve Muito a gente Atacar Beleza 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 Matei ela Só atacar ela assim Que A gente finaliza E fica muito fácil Então galera Vejo vocês na próxima fase Até o próximo episódio Beleza Bora pra lá